Muito boa noite, gente querida. Boa semana pra todos. Hoje tem um pôr do sol, assim, tipo mais ou menos lá atrás. Né, Filipe? Né, Elisabeth? E amanhã no Portal Saúde Livros, olha só o que tem pra você. Inédito da doutora Albertina Duarte, respondendo a pergunta de uma webespectadora, que perguntou, quando a gente para de menstruar, é porque tá grávida ou tem outras razões pra parar de menstruar que não seja simplesmente uma gravidez? É uma resposta muito interessante a da doutora Albertina pra essa questão que intriga muitas mulheres, né? Então é isso, gente querida. Um beijo aqui da Janela da Paulista, do Filipinho, da Elisabethzinha e amanhã, doutora Albertina Duarte em vídeo inédito, aqui no nosso Portal Saúde Livros e na Janela da Paulista, é claro, né? Então, até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher, Noel. Um baixo e boa noite.